Bom dia, gente! Bom dia, James! Bom dia a todos! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra todos! Bom dia! Bom dia, Gute! Bom dia! Bom dia, com muita alegria! Pouca gordura e mais energia! Que saudade, Gute! Tá tudo bem? Tudo ótimo! É isso aí, Gute! Vestindo a marca! Isso! Bom dia, Maria Angélica! Bom dia, Adel! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, Tânia! Bom dia! Bom dia, Terezinha! Você tá aí, né, Tânia? Tá ouvindo a gente? Eu digo, ó... Gente, vocês perceberam como o Jimmy está forte? Olha os ombros dele! Quando eu crescer, cara... Eu queria ser assim! Rosimar, você tá de volta! Tô tomando uns produtos aí! Vou te indicar! Rosinha! É você, Rosinha! Bom dia! Ô, Lu, depois você verifica isso, tem alguma coisa errada com a Josiane, porque ela tá sempre querendo ser o Rosimar! Pois é, né? É! Eu não sei por que você contasse isso! Bom dia! Bom dia! Falando em Rosinha... Ô, Lu, ele acordou? Nem responde, nem responde! Tá bom, deixa pra lá, depois a gente conversa! Bom dia, Manu! Bom dia! Super bom dia! A gente quer saber quantas caixas de barrinha você já mandou pra gente! Ainda nenhuma! Ué, mas peraí! Vocês lembram que ela combinou isso com a gente na vez passada? Quem vai ganhar a barrinha? Levanta a mão aí! Quem vai ganhar a barrinha? Não é agora! Só o Jamie! Só o Jamie! Brincadeira! Nem vindo, nem vindo, né? Flavinho, seu metido! Vai casar, hein? É você! Opa! Tudo bom, Manu? Se Deus quiser... Vocês estão ganhando sim! Deus quiser, nossa Imoni quiser! Deus já quer! Ele já trouxe a Imoni pra sua vida! Trata bem! Trata bem! Contagem regressiva! Bom dia, Adel! Que delícia! Bom dia, Super Fernando! Bom dia, Jaque! Bom dia! Bora, bora! Muito animado! Muito animada! Ei, Rosemary! Bem-vindo, meu anjo! Bom dia, Roseli! Bom dia, Adel! Tudo bem? Bom dia pra todos! Bom dia, Edna! Super Negro Monte! Bom dia a todos! Nosso próprio ginecologista próprio! É nosso, né, James? Nosso não! É meu! Teu mento! Jesus! Compartilha! É meu pai, trocinador, que merece, rapaz! É, mas você precisa compartilhar isso! É avançar, retribuir e dividir o lema do... É meu, viu, James? É meu! Bora brincar! Quem chegar primeiro na casa dele, pega! Vocês perderam! A Jaque chegou na frente! Vale não! Bom dia, Marilena! Bom dia, Marisa! Bom dia, Adel! Bom dia a todos! Bom dia, meu anjo! Bom dia, Ricardo! Bom dia, Marilena! Bom dia, Marilena! A prima mais gostosa que eu tenho! Super Lu! Tá frio aí, Lu? Bom dia! Tá frio! Isso é caramba! Cara, aqui tá desumando o negócio! Eu amo o frio, mas eu confesso pra vocês que já basta! Muito mais do que o suficiente! O boi frio tá valendo, né? É! O boi frio tá valendo, né? Sim! Ô, Delor, que esse frio aí é de quantos graus? Cara, eu vou te falar agora! Esse frio, nesse exato momento, 16! Tá mais quente de quê aqui? Na realidade, o Newton falou que só abaixo de 16 pode ser considerado frio! Então tá bom! Vamos lá! Então tá frio ainda não! Vai começar agora! Tá quentinho! Mas, eu não sei! A sensação térmica é de menos 3! Aqui eu tô morrendo de frio com 22 já! É! Você não sabe como é que tá a brincadeira aqui! Tá 16 também! Ontem a gente... Domingo a gente abriu espaço, né? Aí ontem a gente mandou mensagem e um monte de gente falou Mas eu não saio debaixo das cobertas nem! Eu falei... Vem aqui! Deixa a gente aquecer seu coração! Cara, brincadeira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então tá, gente! Quem aprende e não aprende! Vamos lá! Vamos começar esse dia, essa semana de uma maneira diferente! Feche seus olhos! Vamos fazer uma rápida oração pra gente começar esse dia! Fecha aí, rapidinho! Fecha, fecha, Fernando! Fecha, James! Eu vou falar aqui! É só você repetir! Repete comigo! Bom dia, Espírito Santo! Toma conta do meu ser! Que hoje eu vou ter um dia muito animado! E é impressionante! Cara, você precisa acreditar no poder das orações! Não é o tamanho da oração! Não é a complexidade! Não é nada! É a fé que você tem nela que faz as coisas mudarem no seu dia! E começar o seu dia sempre agradecendo, pedindo o Espírito Santo pra nos guiar, independente da sua crença! Isso vai te fortalecer! Isso vai te ajudar! E vai fazer uma semana diferente pra você! Tá legal? Pensa nisso! Pensa nisso! Gente, a gente tá sempre falando aí pra você pegar seu caderno! Não tá lendo seu caderno pra falar nisso! Mostra pra nós! Mostra pra nós! Cadê a Josi? Tô de olho! Isso, James! Fernandito! É isso aí, gente! É porque... Por que que é importante isso, cara? O que a gente quer é que você aprenda, que você tenha material, que você aproveite o teu tempo, que você se torne um ser humano melhor, mais forte, mais preparado, entendeu? Que você aprimore as suas coisas! Ou seja, melhore, ganhe mais dinheiro, tenha mais benefícios, tenha mais... sei lá! Você melhore em todas as áreas da sua vida! E essas anotações vão te fortalecer! A gente tem certeza disso! Até por isso que a gente insiste tanto pra você ter papel e caneta! E se você ainda não tem um caderno pra anotar, compra! Não precisa ser bonito! Não precisa ser chique! Não precisa ter nada! Porque o que vale é o que tá dentro do caderno! Não é a capa dele! Não são as folhas! Quando a gente começou, a gente usava a agenda! Mas a agenda é uma coisa que passa! E anotações não passam! Então, tem a disciplina de ter o caderno! No meu caso, eu faço de uma forma! Nesse momento, eu tenho três cadernos! Tenho o caderno da Herbalife, que é esse! Minhas anotações! Tudo o que eu vivo dentro da Herbalife, os treinamentos, os insights! Quando eu converso com alguém, tipo, semana passada, eu conversei muito com a Josiane! Tem um monte de coisa anotada aqui, um monte de coisa pra eu poder fazer! E na última página, sempre tem algumas sacadas que eu tive! Que eu quero colocar em plástico! E eu começo a marcá-las! Eu tenho outro caderno que é de desenvolvimento pessoal! Porque eu tô lendo um livro! Alguém tem um insight! Assisto a uma palestra, alguma coisa! Que mexe comigo! Tá lá? Amém! Ele também tem os insights! E tem outro de outros projetos! Que estão em desenvolvimento! E que em breve todo mundo vai ter novidades sobre eles! Tá beleza? Então, ó, isso é algo muito importante! A gente tá nas vésperas do final de semana de liderança! Né? Nas vésperas! E quando a gente fala assim, prepara, separa esses dias pra você aproveitar o final de semana de liderança, é pra você se organizar! Mas também precisa estar lá com caderno de anotações! Precisa estar lá preparado! Vou dar um exemplo! O Flavinho e a Ivone estão aqui! O Flávio não pode ficar montado nas costas da Ivone esperando que ela anote tudo, que ela faça tudo, que ela tome todas as decisões! A mesma coisa! Ela não pode ficar esperando! Não! Ele que gosta de anotar, ele que vai tomar nota! Gente! Sejam independentes! Porque assim vocês vão ser fortes juntos e separados! Mais fortes juntos do que separados! Tem uma comparação que ela serve pra gente de uma maneira extraordinária! Serve pra gente como equipe, serve pra gente como casal e serve pra gente como ser humano individual também! Que é assim, ó! Dois cavalos puxam mais força juntos do que... Eles têm mais força juntos do que dois cavalos separados! Vou dar um exemplo! Se cada cavalo consegue arrastar 100 quilos! Ou então consegue arrastar uma tonelada! Não exagerar! Beleza? Então, a lógica é que se eles estivessem juntos, eles iriam arrastar duas toneladas! Mas não! Eles arrastam três ou quatro! Então, pra que serve isso? Serve pra gente como ser humano! Significa que quando a gente coleciona ideias, a gente fica muito mais forte do que a gente imagina! Olha que doidinha! Vou dar outro exemplo! Por exemplo, a gente sempre fala em melhorar um pouquinho todos os dias! É verdade ou não é? Todos os dias a gente tem que melhorar um pouquinho! A gente quer que hoje a gente seja melhor do que ontem! Eu não conheço nenhum ser humano que deseja que amanhã seja pior do que hoje! Existe alguém? Não existe! Lógico que não existe! Mas eu ouvi uma coisa muito inteligente e interessante esse final de semana! Uma pessoa falou pra mim assim, Delor, a diferença entre uma pessoa que é um bilionário e uma pessoa que tem um real na carteira é 1%! Eles, às vezes, compartilham das mesmas ideias, mas só por ele crescer um pouquinho a mais, só por ele mudar, por ele entrar em ação um pouquinho a mais, as coisas dele decolaram! Olha que doideira! E é a realidade! A gente não pode... O nosso negócio é meio injusto! Aliás, a vida é meio injusta! Você não melhora a sua mente hoje e o teu resultado vem amanhã! Você vai acumulando esses conhecimentos e de uma hora pra outra você vê, nossa, minha vida tá completamente transformada! Meus problemas financeiros foram embora! Minha família tá muito mais unida, muito mais integrada! Os meus filhos estão muito mais próximos, olha que doideira, olha a minha saúde, olha o que eu fiz da minha saúde, porque todos os dias eu cuidei delas um pouquinho! Então, é injusto isso! Eu sei que é injusto! Você não faz hoje que colhe o resultado amanhã, mas se você acumulei de um ponto pro outro... É assim, ó, uma gota faz um baú de entornar, sabia disso? Você vai enchendo, 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 enchendo uma hora que uma gota faz eles transbordarem! E aqui vai ser da mesma maneira, tá legal? E voltando nos cavalos, serve também como casal! Se fica um dependendo do outro, dividindo tarefas, sabe? Transferindo a responsabilidade pro outro, a coisa não anda bem! Eu acho que uma das coisas mais fortes de se trabalhar em casal é que vocês podem triplicar, quadruplicar seu resultado! Você pode aumentar a velocidade que as coisas aconteçam! Agora, se um fica parado esperando o outro fazer, aí a coisa complica! E como equipe? É a mesma coisa! Por que a gente precisa estar junto? Por que a gente trabalha em bando? Porque a gente junta os nossos dons, os nossos talentos e principalmente os nossos resultados! Assim a gente se fortalece e continua crescendo! Pensa nisso com muito carinho, mas também com muita responsabilidade! Tá legal? Só pra gente revisar esse assunto muito importante, a gente tá começando o mês de agosto, certo? Só um detalhe, gente! Lembrando que hoje é o último mês, é o último dia do mês de julho, ou seja, até hoje você consegue completar o seu volume pra poder estar participando, aproveitando todas as promoções, tá beleza? E essa promoção da BMW, ela tá valendo sim, ela tá valendo em julho e tá valendo em agosto, já fica sabendo! Ela vai até outubro! Até outubro, quando vai ser a qualificação! E todas as vezes que teu cliente ganha cupons pra o sorteio da BMW, você ganha cupons pra o sorteio dos 12 prêmios aí da Apple que a Herbalife tá trazendo pra gente! Cara, imagina você ganhar um iPhone 12! Cara, isso é o sonho de consumo! Se você não tem o sonho de consumo é porque você nunca pegou, hein? Ok? Imagina você ganhar um MacBook Air! Cara, é um dos melhores equipamentos do mundo! As pessoas mais bem-sucedidas e que entendem de tecnologia utilizam os equipamentos da Apple! Olha que doideira! E tem iPad, tem Apple Watch! Cara, isso é muito requinte, muita sofisticação! É um prêmio muito valioso! E eu desejo que muitas pessoas dentro dessa conferência tenham essa oportunidade! Esse prêmio aí, gente, o Chef X-Prince, ele iniciou em junho! Junho, julho e agosto! Então, agora, pra quem não completou ainda em julho, em agosto vai ser o terceiro mês dele! Tá legal? Agora, lembra que também vale um único pedido, acumulando 150 pontos, o cliente prêmio que acumule 150 pontos no único mês, ele já ganha o Chef X-Prince! Então, se o teu cliente, no mês de julho, fez 150 pontos, ele já recebeu esse kit deles! Os dois gols e as duas espátulas! Agora, se ele fizer de novo agora, em agosto, ele vai ganhar novamente! Tá beleza? E quem começou essa qualificação em junho, julho, agora em agosto vai completar e vai estar recebendo! Então, agora, no começo do mês, muita gente vai estar recebendo isso aí também! Isso é muito legal! Sobre essa promoção! Ela termina em julho! Então, hoje é o último dia pra gente dar uma olhada nos nossos relatórios e verificar quem da nossa equipe de clientes prêmios, quais nossos clientes prêmios que estão em qualificação, e que ainda faltam alguns pontinhos pra ele poder ganhar esses foodboxes, essa experiência inacreditável da Evalife! Ok? E, ó, parabéns a todo mundo que completou a sua qualificação como Senior 500, seu construtor de sucesso agora no ex-passado, porque vocês participaram dessa promoção e já receberam os foodboxes de vocês! Cara, que material show! Ele veda direitinho, não vaza, tem boa aparência, não pega cheiro, olha que doideira! Vocês vão adorar passar por essa experiência! Eu ainda não tenho notícia se isso permanece em agosto, mas, até hoje, a pessoa pode fazer o pedido dela com o volume de julho e estar recebendo o prêmio e a sua qualificação. Então, fica ligado nesses prêmios aí, tá beleza? Sobre o final de semana de liderança, Lembra, gente, 17 e 19 são os dias mais importantes do seu negócio esse ano no Brasil, porque vai estar acontecendo no final de semana de liderança. Se você ainda não tem teu convite, peça hoje, mas eu ainda não me qualifiquei. Eu falei, tudo bem, querido, se você comprar passagem pra esse treinamento, que é o teu convite, isso ajuda você a colocar foco, alinhar os teus pensamentos pra você estar dentro desse treinamento. O que eu preciso fazer pra estar nesse treinamento? A gente tem treinamento lá pra presidentes, pra tabuladores, pra guedes e milionários, a gente tem treinamento pra equipes mundiais, pesores ativos. Agora, o treinamento principal, o principal vai acontecer no sábado e no domingo. Ele tá aberto pra todos os pesores. Quando todos os pesores estão aqui, já estão qualificados. Eu vou te falar uma coisa. Escuta o que eu tô te dizendo, de coração. Você tá dentro dessa conferência, ouvindo esses treinamentos, mudando a sua mente, trabalhando pra colocar as coisas em prática. E ainda não pediu o teu convite pra estar dentro desse treinamento? Querido, você precisa repensar o seu negócio, a sua vida e o teu futuro. Ok? Eu não consigo imaginar uma pessoa presidente daqui a quatro anos que não esteja participando desse treinamento agora com a gente. Esse treinamento vai mudar a vida de muita gente. Você fala, Adel, então quer dizer que quem não tiver nesse treinamento não vai virar presidente em quatro anos? Não, eles vão, os próximos que vierem. Agora, as pessoas que estão aqui, vendo tudo que a gente tá falando, compartilhando, trocando essas ideias, essas experiências, e ele não enxergou a importância de estar nesse tipo de evento, vai demorar muito tempo, poder virar a chave, pra acordar e perceber a importância que tem tá dentro dos eventos da companhia. O grande segredo, o grande lance do negócio é assim, anota aí, quantas pessoas você vai ter dentro desse evento. Adel, eu tô lá sozinho, não tem problema. Você já está lá, você é 100% da sua equipe que tá dentro desse treinamento, que é você e a sua equipe. No próximo treinamento, você vai ter mais algumas pessoas, no outro, no outro. Você só precisa ter certeza que a cada treinamento corporativo, você tem mais pessoas da sua equipe, qualificado e presente, participando de maneira intensa e ativa nos treinamentos. Tá legal? Vem aí a Marta, o Jair e o Andres, e vem aí também o Hernan e a Jennifer. Vocês vão ficar impressionados com toda a estrutura que foi montada, e com o conteúdo que vocês vão ter nesses dias intensos de treinamento. Quem já chegou primeiro, bebeu água limpa, comprou o convite a 49, quem ainda não comprou, compra a 59. E se você acha esquisito pagar por um convite de um treinamento online, então, pensa de outra maneira. Todo convite que você estiver comprando, ele vai também fazer uma contribuição para a HNF, que são causas sociais da Herbalife, voltadas às crianças, que são negligenciadas, abandonadas ou abusadas. E a gente recolhe elas e cuida delas. Tá legal? Então, pensa nisso. Sobre as férias, gente, não brinca com elas. Você precisa sonhar com elas. Você precisa querer, desejar, porque ela é um caminho. E tem muita gente aqui em qualificação. Vai ser muito divertido. Sobre o portal, a gente precisa repetir isso aqui. Tudo que você precisa, você vai encontrar através do portal. O nome do site, o nome desse site é portaldecidavencer.com.br. A abreviação, ou seja, o nome mais curto seria PT de portal, DV de Decida Vencer e .mic que seria uma extensão resumida que a gente optou. Na realidade, copiamos da Herbalife. Então, quando você digita ptdv.me, na realidade, o que você está digitando é portaldecidavencer.com.br. É como se fosse um apelido. E por ser menor, ele fica mais completinho quando você está enviando pelo WhatsApp. E a gente tem várias extensões no PTDV, que são atalhos, são links para você ir direto a alguma coisa. por exemplo, se eu quero consultar todas as promoções em vigor da Herbalife, eu digito ptdv.me barra promoções, promo coins. Vai ser enviado, vai te redirecionar o site da Herbalife que tem todas as promoções da companhia, todas as regras com tudo mais. Tá legal? Se eu quero tabela de preço, barra tabela, ptdv.me barra tabela. Del, se eu digitar portaldecidavencer.com.br barra tabela, vai dar certo também? Qual é a resposta, gente? Sim, senhor, absolutamente. Tá legal? Então, fica ligado que lá tem isso, inclusive, o nosso calendário. E eles já enviaram o calendário desse mês, está muito tranquilinho. Olha isso. Ué, gente, cadê meu mouse? Volta aqui. Está muito tranquilinho. Muito tranquilinho. Nós estamos nessa, já, segunda semana, porque começou domingo, né? Nós estamos na segunda semana do mês. Esse mês tem seis semanas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Terminou uma na ontem e agora a gente está começando uma. O que é que rola de evento corporativo esse mês, essa semana? As coisas da Irma Life. Hoje à noite a gente tem hora saudável. Ok? Beleza? E sexta-feira, não, quinta, sexta-feira. Sexta-feira também a gente vai ter uma conferência dos presidentes e com os equipos mundiais. Mas vamos lá, então vamos organizar a semana. Hoje a gente vai ter Davi Menezes. Olha que tema inteligente. Suplementação nutricional. Olha que doideira isso, gente. Davi, está num nível, num nível de entusiasmo com esse assunto e com o momento que a companhia está tendo a nível mundial, ele vai passar isso para todos os nossos clientes que a gente colocar dentro dessa conferência, para todos os nossos consultores, para todos eles vão estar lá hoje. E aqui tem uma coisa interessante para quem ainda não sabe. O link para você participar da conferência é assistir.com barra hora underline saudável. Beleza? Esse é o link para você assistir a conferência ao vivo. Só que, o que a gente tem feito? A gente tem tomado cuidado para salvar todas essas conferências, porque, às vezes, a gente precisa voltar em algum tema ou a gente quer aproveitar algum conteúdo. O que a gente fez? A gente salvou todas elas nesse link, ptdv.me barra hora underline saudável. Então, aqui, se você entrar nesse link e clicar em playlist, você vai ter todos os horas saudáveis que já tiveram na face da terra. Está legal? Está tudo salvo lá dentro e é sempre assim. o primeiro que aconteceu no ano passado está lá no final. O último que aconteceu semana passada está no topo da lista. E, lógico, que essa noite, não, amanhã cedo, a gente já vai ter a gravação também para a gente poder utilizar. Então, fica ligado aí. Isso aqui é uma ferramenta muito importante. A pergunta é a seguinte. Del, eu mando esse link para o cliente? Óbvio que não, né, gente? Você não pode dar para o cliente toda a sua biblioteca. Entendeu? Você vai dar para ele link por link de algum tema que você achar pertinente, que ele achar necessário. Ele está com dificuldade em alguma coisa, você fala, então, dá uma olhada nesse material aqui. Agora, é bom você saber que quando você tiver tempo livre, ao invés de você ficar de live em live, vai assistir os treinamentos da Hora Saudável. Você sempre vai conseguir conteúdo. Só fechar a porta aqui, gente. Desculpa. Você sempre vai conseguir conteúdo para você afinar, melhorar o seu vocabulário, a tua confiança, o teu discernimento nesse tema tão importante. Quarta, seis da manhã a gente tem live. Ei, temos um assunto interessante para quarta-feira. Vocês vão ficar loucos, se preparar, pode vir muito animado. Na sexta-feira de manhã a gente abre com a conferência dos tabuladores e à tarde a gente tem, no meio da manhã a gente tem uma conferência de presidentes com a Herbalife e no meio da tarde a gente tem uma conferência com os equipos mundiais e tabuladores conferência corporativa com as novidades, talvez alguns lançamentos e algumas ideias. E para fechar essa semana com chave de ouro a gente vai ter um workshop para supervisores aberto para todos os supervisores é online direto da sua casa tá legal? E quem vai estar palestrando para a gente vai ser o Alexandre Lázari. Ele é um presidente brasileiro que mudou para os Estados Unidos e está vivendo lá a experiência do país que mais cresce no mundo da Herbalife. Olha que loucura! Nós estamos em quantos países? gente, 90 e tantos mais de 90 e os Estados Unidos estão no topo na crista da onda num momento inacreditável e ele está vivendo essa experiência e vai compartilhar isso para a gente. Quais são as chaves que eles viraram que estão fazendo essa diferença na alavancagem do negócio deles? Olha que doideira! Ok? E lógico a gente está contando os minutos porque no dia 11 de agosto essa data está certa? deixa eu conferir aqui está sim quarta-feira certíssima ok dia 11 de agosto a gente vai ter o presente de desfrutar desse treinamento com a Lu eu estou vendo a ansiedade dela ela tem feito isso em outras organizações mas sabe quando você está na sua casa você sempre tem alguma coisa a mais para poder nos presentear? então a gente está super feliz por tudo que está acontecendo na vida da Lu e isso não é nada perto do que vem por aí mas ela vai estar compartilhando com a gente todos esses detalhes quem pode participar dessa conferência? Todos os supervisores que forem ativos agora em julho ou seja que tiverem acumulado mais de 2.500 pontos de volume sim se você ainda não acumulou hoje é o dia para você completar a sua qualificação para poder estar dentro disso lá nos ativos a gente vai ter a lista dos top 10 os 10 melhores consultores no mês de julho agora em toda a equipe e a gente vai ter uma mentoria ou seja a gente vai ter oportunidade de fazer perguntas para a Lu com essa equipe tão seletiva ok? eu não sei se você tem acompanhado o mundo do Instagram das lives e tudo mais eles falam muito sobre mentoria mentoria é exatamente isso que a gente vai ter tá os 10 melhores resultados de toda a equipe vão ter oportunidade de ter uma mentoria para a Lu durante esse treinamento então Lu obrigado por ter aceito esse desafio aí e obrigado por tanto que você tem contribuído aí com a tua energia com a tua confiança e com o teu resultado então vamos dar uma salva de palmas para ela porque realmente está todo mundo super ansioso aí pela chegada dessa data beleza? estou muito feliz vamos lá ô gente desculpa aí esqueci de acertar o meu nome vamos lá feito sujeito valeu aí olha lá outra coisa importante gente na semana passada o novo H&M Control foi lançado o que que é o H&M Control? é um sistema de controle para a gente controlar nossas vendas ajudar no acompanhamento porque você lança lá as fichas de acompanhamento do teu cliente lança teu estoque lança as tuas despesas e se você tem espaço você vai lançar os seus acessos também vai controlar as cartelas os tickets que você tem as promoções tudo isso aí está dentro desse sistema tá legal? então são várias telas essas aí são as telas de venda e de acesso de um dia só para vocês terem noção esse é o menu onde tem o caixa do dia quanto o dia ele entrou ajuda a controlar meu estoque saber o que que eu tenho o que que eu preciso comprar as avaliações físicas que eu coloco aqui eu também posso programar as avaliações físicas ou seja eu posso saber digamos que eu vou fazer uma de cada 15 dias eu programo para ele me avisar quem são as pessoas que estão no dia controlo as minhas despesas controlo meu dinheiro e aqui é se você quer colocar um totem no seu espaço além disso isso aqui é para você fazer a personalização das suas coisas exemplo eu trabalho com shake gourmet você vai criar ele aqui em tipo de acesso de extra eu não trabalho vai deixar ele básico então você pode personalizar os teus acessos as tuas vendas as tuas ferramentas tudo que você podia precisava você pode colocar aí dentro vou dar um exemplo a gente trabalhava com o desafio 15 dias no 15 dias a gente vendia uma pulseira para a pessoa que custava 70 reais então eu criei um produto chamado pulseira desafio 15 dias que me ajudava a controlar então quando eu puxava o relatório eu sabia todo mundo que comprou a pulseira que estava cadastrado para poder estar dentro do desafio entendeu exemplo tá legal então é bem legal você pode controlar tudo aí dentro pode controlar suas despesas para que serve esse cadastro aí serve para você dizer ah eu tenho quanto que eu gastei com reforma eu posso incluir lá os extras que eu estou comprando frutas que você agora está adicionando de alguma forma dentro dos seus acessos posso colocar as despesas que eu tenho com etiquetas com confletos com material gráfico com embalagem tudo isso é personalizável ok forma de pagamento também porque toda hora estão inventando uma moda nova então a gente você pode incluir o PicPay você pode incluir o Pix porque assim você consegue controlar o seu caixa ao longo do dia você fala ah mas isso não eu tenho um movimento pequeno lógico se você estiver pronto para controlar o pequeno quando chegar o grande você vai ter acesso a tudo e para que serve coaches porque as vezes você está num espaço e tem vários coaches trabalhando junto com você e você pode distribuir esse trabalho qual é a coisa legal disso aí que eu gostei vou dar o nosso exemplo aqui nós somos em quatro quatro operadores no espaço quatro anfitriões eu a Rô a Amandinha que é minha filha e a Ana Júlia está aqui com a gente de vez em quando ela passa aqui na conferência a gente usa o mesmo aplicativo então quando a Júlia chega a sete quinze para sete ela está lá fora atendendo quando ela já está lançando no aplicativo dela automaticamente já entra no meu entendeu se eu saio para fazer uma venda ou uma entrega ok com a maquininha de cartão debaixo do braço um exemplo quando eu acabei de receber eu já dou baixo ele já entra no caixa de todo mundo ou seja entra no caixa do sistema então essa mobilidade né essa acessividade que você tem é fantástico Oi a Lucineta a Lucineta está perguntando aí se para quem não tem espaço se esse aplicativo se aplica se é bom se serve para quem não tem espaço que não opera com espaço responde para ela Jac lógico que sim para tudo eu não uso ainda não né que eu ainda estou aprendendo mas eu imagino só pela explicação bem feita que você faz que é para todo mundo qualquer ferramenta se encaixa aí gente eu falo uma coisa para vocês eu não sei mais viver sem ok entendi isso sabe quando uma coisa se torna importante vital eu sei que você ama o papelzinho ele é quentinho cheirosinho cheirinho de mofo entorna a coisa em cima essas coisas assim que cria esse laço emocional eu também já fui assim mas chega o momento que a gente cresce que a gente precisa evoluir isso aqui é evolução desse controle entendeu evolução ah Bel mas a Evalife um dia vai ter tudo isso graças a Deus vai ter mas enquanto não tem a gente precisa assumir a responsabilidade de melhorar o nível de controle do nosso negócio não seria legal você acompanhar os seus números não seria legal você ter na palma das suas mãos os aniversariantes da semana para você se organizar se programar e até promover para eles para eles virem no seu espaço não seria legal você ter nas mãos as listas das avaliações que foram programadas para essa semana olha que legal não seria legal você ter acesso aos tickets ao invés de ficar apontando um papelzinho não seria legal você verificar todos os pagamentos as suas despesas ver o saldo dos prepagos não seria legal não seria legal você ter acesso a muitos relatórios que dariam informações gerenciais sobre o seu negócio não é melhor não seria bom isso então tudo isso está à sua disposição você aperta um botão e você tem acesso a tudo que acontece no seu negócio isso aí gente é um relatório de quanto dinheiro entrou de acesso aqui no espaço de 2019 para cá quanto tempo eu levei para ter acesso a essas informações dois segundos eu apertei dois botões olha que doideiro e aí eu queria mais detalhes eu queria saber quantos acessos eu fiz cada mês e aí eu apertei menos de um segundo eu só irei a chave então tudo isso vai estar à nossa disposição agora a coisa mais legal é assim se você está aqui a caminho de presidente você vai ter que montar uma equipe e vai ser muito saudável e importante você saber o que está acontecendo na sua equipe primeiro para você apoiar as boas práticas descobrir o que as pessoas que estão mais crescendo descobrir as pessoas que estão crescendo mês a mês com vendas com acessos e para a gente poder copiar as duas práticas para a gente poder passar para frente isso fortalecendo a equipe e também vai servir para a gente identificar pessoas que tem um negócio que está já há alguns meses que ou parou de crescer ou começou a regredir porque é melhor você identificar isso e socorrer a pessoa enquanto dá tempo de você fazer uma massagem cardíaca uma respiração boca a boca trazer ela debaixo do seu suvaco salvar ela que está no mar começando a se afogar do que depois quando é tarde demais as pessoas não desistem desse negócio por falta de sonhos de ambição elas não desistem desse negócio porque são preguiçosas porque são más pessoas não elas desistem na grande totalidade das vezes por problemas financeiros que elas não perceberam agora com controle desse no dia a dia tudo vai mudar tudo vai mudar gente já ouviram falar que a verdade liberta? liberta e uma das coisas que tem me ajudado muito a voltar a crescer é vigiar os meus números mesmo aqueles que eu não gosto de ver mesmo aqueles que dói e ontem eu ouvi uma outra frase que mexeu muito comigo anota aí a verdade é como uma injeção ela dói mas cura vou repetir a verdade é uma injeção dói mas cura beleza? pensa nisso cara e se você ainda não entendeu a importância disso se você quer continuar com o papel não tem problema a gente vai continuar te amando tá? Henry Ford o cara que inventou o automóvel um dia falou pra mim e falou pra alguns líderes dessa sala também que quando ele inventou o automóvel tiveram muitas pessoas que insistirem em continuar andando de bicicleta não tem problema tá legal? é mais ou menos dizer o seguinte eu adoro livros eu gosto de pegar no livro eu gosto de rabiscar certo? adoro e essa é a desculpa que eu tenho pra gastar muito mais dinheiro do que uma pessoa que já pegou um Kindle tá? é que é um tablet específico pra leitura ah a mesma coisa que o celular não é porque a iluminação dele é diferente ele foi feito de maneira diferente ok? um celular ah mas eu tenho um Kindle baixado no celular se tem só que a iluminação do celular foi criada com uma uma objetivo e o Kindle ele foi criado com outro então querido eu posso falar que eu amo papel mas isso tá acabando isso não faz sentido isso é muito mais caro entendeu? e é assim ó eu tô arrumando a biblioteca lá de casa eu tive que tirar porque minha mãe mudou lá pra casa então eu liberei a sala de TV virou o quarto dela que tem banheiro também aí eu tive que tirar meus livros de lá cara quando eu olho pra aquele monte de papel lá me dá uma aflição e se isso tudo podia estar onde? dentro de um tablet e que nem estaria no tablet estaria numa nuvem olha que loucura então tem coisas na nossa vida que a gente pode adiar mas a gente não tem como fugir delas e isso aqui é evolução do nosso negócio acredita quando nossa equipe tiver vivendo essa experiência nosso negócio vai estar num outro nível tá legal? isso serve pra todo mundo isso serve pra todo mundo então respondendo a pergunta da Josi que a Jaque já respondeu só repetindo o que a Jaque já falou é assim gente esse sistema não é para o espaço ele foi criado por causa do espaço mas ele é pra todo mundo Del um consultor que acabou de entrar ele precisa ter esse sistema? sim senhor ele precisa ter esse sistema certo? porque já se familiarizar aqui ele já vai anotar os produtos que ele comprou os produtos que ele já está utilizando ah Del como que você faz quando você utiliza um produto? eu entro aqui e faço uma venda pra mim mesmo e a forma de pagamento é consumo aí o sistema entende que é meu produto de consumo então eu sei exatamente quanto que eu estou consumindo todos os meses ah mas eu ainda não tenho cliente não tem problema você comprou o seu produto você vai incluir seu estoque aqui você já sabe quantos pontos você tem quanto ele vale você vai controlar tudo ali dentro e aí começa a fazer as avaliações você vai lançar as avaliações aqui dentro e programar as próximas você vai lançar os clientes aqui e colocar a data de aniversário deles gente presta bastante atenção no que eu vou falar data de aniversário é uma oportunidade estratégica pra todo mundo que trabalha com vendas vou repetir data de aniversário é uma oportunidade estratégica pra todo mundo que trabalha com vendas essa oportunidade acontece uma vez a cada 365 dias mas ela é estratégica por que isso? porque muita gente ao nosso redor as pessoas não lembram dela no aniversário e quanto mais íntimo foi esse contato uma ligação às vezes não é uma ligação às vezes uma mensagem pessoal sabe? uma mensagem acordar e sua primeira tarefa do dia é mandar uma mensagem pros aniversariantes falando o nome dela mas tem que ser com entusiasmo com energia e com e sem segundas intenções tentando homenageá-la nesse dia tão especial lembra disso que eu tô falando e o sistema vai te ajudar nisso ok? o acompanhamento quando a gente começou o espaço a gente negligenciou um pouco o acompanhamento e eu vou te falar o acompanhamento cria a fidelidade e a lealdade dos nossos clientes eles gostam de saber e a gente se importa com eles não com o dinheiro deles que a gente se importa com eles com o resultado deles então esse sistema serve pra concentrar tudo isso num único lugar tá beleza? Deus tá aqui vendendo esse sistema tô pra vocês porque eu vejo a importância que isso tem no meu negócio e eu desejo que vocês desfrutem disso também isso vai fazer uma puta de uma diferença pra gente acredita ah como que eu faço pra ter o sistema primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site fazer o seu cadastro e depois você vai baixar o aplicativo pro seu iPhone ou pro seu Android tá legal? quanto que custa isso Del? os primeiros meses não vai custar nada pro teu consultor que tá começando agora que tem um dois clientes vai custar zero tá? mas a partir do momento que ele utilizar esse sistema e ele tiver valor nesse sistema pra ele a partir daí ele vai pagar uma mensalidade de 35 reais tá legal? 35 reais gente é menos que a gente paga pela Netflix tá? 35 reais é menos que a gente paga por Xerox do nosso do nosso engarro bolado então presta atenção se você acha que 35 reais é caro eu acho que você não deve baixar o sistema porque você ainda não entendeu o valor e o poder que tem nesse negócio tá bom? então toma muito cuidado com o valor e o poder que você coloca nessas coisas tá bom? falando sobre a contramão gente vamos lá sejam bem-vindos a contramão lembrando o que a gente tem na contramão? grande oportunidade quando vocês veem esse gráfico aqui vocês não ficam loucos não? isso não faz vocês perderem o sono? cara isso me deixa maluco quando eu vejo esses números eu fico muito 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 louco muito louco imagina o que vai estar acontecendo nessa companhia nos próximos anos e você vai fazer parte disso você vai desfrutar disso como presidente é doido é muito doido isso mexe comigo mexe muito comigo tá bom? e qual que é a coisa mais poderosa que a gente tem no nosso negócio? é o avanço gente o movimento é o progresso tá? e o que que é mais importante? é o tamanho ou o progresso? nossa 6,50 gente com certeza é o progresso é você avançar tá beleza? com certeza 6,50 Jesus vamos aos reconhecimentos porque a gente tem gente fresca aqui o que que é gente fresca? gente que acabou de se qualificar a gente quer reconhecer o seu foco o seu esforço a sua estratégia a sua perseverança o seu aperfeiçoamento e principalmente o seu avanço o seu movimento o seu progresso beleza? então lá de Pimenta Bueno novamente a gente vai reconhecer olha o Edmundo aí parabéns Edmundo Deus te abençoe parabéns Edmundo gente em Rondônia todo vapor está liberando mas se você tiver que recrutar alguém hoje você prefira recrutar em Rondônia tá legal? e bota debaixo e bota debaixo do sovaco da Meiga lá que ela está a todo vapor então ó Maria Araújo parabéns meu anjo parabéns parabéns Espírito Santo também está liberado diretamente de Anchieta parabéns parabéns eles estão elaborando espaço daqui uns dias muito legal olha lá gente Rondônia eu avisei olha Rondônia fica de olho em Rondônia tem alguma coisa acontecendo lá parabéns muito bom ó Birlândia olha eles aí afeio Renato parabéns 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 e agora gente fresquinho 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 diretamente do Guarujá ela acabou de se qualificar supervisora então liguem os microfones para vocês gritarem acordarem todo vizinho olha lá diretamente do Guarujá e Ronete coca parabéns Ronete bem-vinda parabéns ô Ricardo ela está na ligação Ricardo está por aí não não está ah beleza dá um beijo nela lá traz ela para cá porque aqui é o caminho dela pode ter certeza obrigado show de bola e lógico a gente tem que sempre lembrar deles que eles acabaram de se qualificar a Manu e o Alex estão sempre aqui com a gente parabéns 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 cara a Manu é tão prestativa que eu fico envergonhado porque cara você pega uma coisa para ela quando você vê ela começa a te mandar um monte de saída um monte de solução é assim a atitude das pessoas que vão fazer esse negócio crescer de uma maneira extraordinária direito de presidente a Roseli e o Hernani que atitude tem esses dois gente a atitude do presidente é uma doideira uma doideira ó Ipirá na Bahia olha ela aí a Daiane e Guzmão parabéns a gente está doido para te conhecer ok e agora orgulhosamente a Herbalife Internacional gostaria de anunciar a mais nova equipe mundial da Herbalife diretamente de Vila Velha no Espírito Santo olha ela aí Elane Vicky parabéns 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 eu sei que teve festa no espaço na sexta-feira para comemorar essa qualificação eu tentei chegar aí mas meu compromisso na igreja não permitiu mas estava tudo legal a gente estava aqui em oração e vibração gente quando vocês vierem o Espírito Santo é é ponto turístico obrigatório para o espaço da Elane tá legal? cara é um trabalho muito 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 massa aliás a gente tem vários pontos turísticos obrigatórios muitos pessoas que estão em movimento pessoas que estão em crescimento pessoas que estão se reinventando é tem muitos muitos pontos turísticos por aí para a gente poder visitar tá legal? lembra disso gente ó um plano de marketing um treinamento de plano de marketing para tirar vocês do lugar para fazer vocês se moverem para vocês se projetarem mas hoje a gente não vai conseguir falar sobre isso porque o nosso tempo é muito valioso e eu precisava ter certeza que vocês vão se conectar ao HN Connect mas antes de falar sobre o plano de marketing ainda tem uma coisa que eu quero deixar de recado de mensagem para vocês aqui hoje que é a seguinte que é a seguinte ah isso aqui eu quero comentar com vocês também lembra dos cheques então ó parabéns pela atitude Rogério redesenhou o cheque dele então isso faz diferença você fazer os pequenos ajustes ó a Carla Carlinha recebi seu cheque tá aqui a gente tá mandando vibrações positivas e em breve a gente vai estar comemorando isso a Dani mandou o cheque dela é por isso que ele tá aqui então se você não fez seu cheque manda pra gente a Elayne mandou o cheque dela olha aí ó cheque de equipe mundial olha ela aí super Elayne o gritinho ouvi viu parabéns nova equipe mundial obrigada mandou o cheque dela olha Lu olha a atitude gente lembra que na vez passada a gente falou Lu seu cheque seu cheque tá tá falsificado ela falou não vou te mandar um original olha ele aí beleza então ó Aluara Lu não Urânia Urânia é isso? ajuda aí gente Angélica ok Maria Angélica Maria Angélica da onde eu tirei Urânia eu não sei Maria Angélica desculpa meu amor parabéns pela sua atitude e foi ó a seição mandou o dela também tudo dessa semana gente esses são os novos milionários da semana eu quero ver quem serão os milionários dessa semana obrigada ela já tinha mandado a Manu já tinha mandado o Luiz já tinha mandado a Roseli e o Hernani já tinham mandado a Mari já tinha mandado a Keirinha já tinha mandado a Jaque a Carol já tinha mandado a Mary já tinha mandado e até eu já tinha mandado faltam muitos cheques nessa lista aqui isso vai fazer total diferença faça a tua declaração tá legal? e eu queria só falar sobre esse cara aqui pra gente liberar vocês pra semana extraordinária esse cara se chama Elon Musk tá? pra quem não sabe quem é Elon Musk é um cara que tá reinventando é... muitas coisas nessa terra aliás ele foi o cara bom dia meu amor esse foi o cara que colocou ré nos foguetes então se você já viu alguém falando foguete não tem ré de hoje em diante essa frase não existe mais porque ele colocou ré nos foguetes tá legal? esse é o cara que tá construindo os foguetes vai nos levar a outros planetas esse é o cara que tá reinventando o automóvel esse é o cara que nesse momento se tornou a pessoa mais rica do mundo e você sabe olha que atitude ei meu amor eu não tô conseguindo não tô conseguindo o rumo beijo te amo gostosa esse é o cara que quando falaram pra ele parabéns você é o mais você é o cara mais rico do mundo ele falou obrigado vamos voltar ao trabalho olha isso gente ele sabe por que que ele se tornou o homem mais rico do mundo? porque ele nunca 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 quis ser o homem mais rico do mundo ele quis contribuir contribui com as suas ideias tá? e recentemente eu vi em entrevista dele que mexeu muito comigo e ele falou sobre alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês pra vocês desfrutarem dessa semana extraordinária a primeira coisa é assim eu deixei uma frase pra todo mundo que diz que a pobreza é uma condição emocional e não uma questão financeira não é o dinheiro que você tem no bolso é como você se sente o que você tem o que você tá construindo ok? isso é uma coisa muito importante a gente não é medido a gente é medido socialmente pelo nosso extrato bancário mas na realidade a gente é medido por Deus como a gente se sente como a gente se vê como a gente acredita como a gente pensa a gente acredita no nosso futuro então pensa nisso ele falou sobre sete ingredientes do sucesso financeiro eu vou falar rapidamente sobre isso e a gente termina aqui anota aí o primeiro é assim ó o primeiro ingrediente pra você ter sucesso financeiro tá aí você precisa aprender aprender e aprender o que é que a gente tá fazendo aqui juntos a gente tá aprendendo a gente tá voltando aprendendo mudando o nosso olhar a maneira da gente pensar olha o segundo o segundo segredo vocês entenderam que o segredo zero foi esse aprender aprender e aprender então talvez isso seja uma coisa muito importante nunca parar parar de aprender e lembra daquela frase você nunca vai aprender uma coisa que você acha que já sabe tá legal e aí na realidade o primeiro princípio dele foi falhar falhar e falhar tá liberado falhar gente errar é humano é completamente humano e aí ele vai pro segundo princípio o segundo é aprender rápido com seus erros quando você falhar não tem problema desde que você aprenda com seus erros tá legal e aí a gente vai pro terceiro continuar fazendo e cometer mais erros mas sempre tendo novos aprendizados porque que isso é importante não ache que você vai fazer tudo que vai dar certo você vai quebrar a cara você vai se desapontar você vai se decepcionar não tem problema desde que você aprenda uma lição e te leve pro próximo nível ok resiliência gente né aguentar a porrada é aprender com as porradas e continuar crescendo essa palavrinha tá em moda né resiliência mas lembra resiliência não é o ato de você continuar de pé porque você tá recebendo porrada é o ato de você continuar apesar das porradas mas você tem que aprender com elas tá legal acredita nisso quarto errar cada vez menos porque eu não sei se vocês estavam ah não conversamos sobre isso com os tabuladores sobre inteligência cristalizada cristalina e inteligência fluida a gente vai falar sobre isso ainda mas a gente precisa entender isso a gente precisa aprender com nossos erros pra gente diminuir errar cada vez menos ficar mais assertivo é como assim homem quando você começa você é um atirador você atira pra tudo quanto é lugar depois você se torna um atirador de elite porque você vai aprendendo você vai afiando as suas habilidades você vai afiando elas se preparando beleza a outra coisa acertar cada vez mais se você diminui os seus erros automaticamente e aprende com eles você vai acertar cada vez mais e aí você fica rico e fica muito rico tá legal e assim as coisas acontecem pra você e nunca esqueça do último princípio continuar aprendendo o que você ainda não sabe ok continuar aprendendo o que você ainda não sabe cara de quem são esses conselhos do homem mais rico do mundo por que que você tá falando disso Del o que que vocês estão falando disso aqui pra você não ter medo de fazer merda de fazer cagada não é proibido errar é proibido você permanecer no mesmo erro tá legal acredita nisso e sua vida vai ser transformada não tem problema desde que você corrija tá bom e essa frase de uma outra pessoa muito bem sucedida chamado Flávio Augusto uma hora nós vamos conversar sobre ele mas ele falou que quando você aprende com quem sabe você tende a errar menos exatamente isso que a gente tá aqui por que que a gente tá pedindo a Lu pra compartilhar com os professores ativos alguns detalhes da expertise dela entendeu algumas coisas que tá acontecendo não sei se vocês sabem da história da Lu mas é assim no ano passado ela fez muitos clientes mas ela não tinha não tava conseguindo construir equipes esse ano graças aos erros e acertos do ano passado os ajustes dela ela já tem mais de oito supervisores na equipe que é a última vez do número que eu me lembro e mais de três novos espaços esse ano em produção no negócio dela ou seja com os erros do passado e acertos ela fez ajustes e agora ela tá melhorando o resultado dela imagina o que vai acontecer com o negócio da Lu nos próximos seis meses vocês estão entendendo? por que que a gente pede pra poder dividir o nosso negócio em dois planos de noventa dias porque é o tempo que você precisa pra se profissionalizar e ter resultados extraordinários resultados acima da sua visão e da sua capacidade isso é um alerta também se os últimos seis meses você ainda não conseguiu entrar em movimento você precisa de ajuda você precisa ligar a luz vermelha você precisa pedir socorro tá legal? precisa pedir socorro tá beleza? isso é importantíssimo deixa eu correr aqui que eu tenho uma outra coisa pra gente finalizar o que a gente vai conversar aqui hoje ui, cadê você? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é e aqui a gente finaliza a nossa conferência olha só lembra sempre disso que o principal caminho pra liberdade gente qual é? é a disciplina tá? disciplina traz pra nossa vida liberdade quando a gente se disciplina a gente organiza o nosso dia a gente sabe exatamente que a gente tem que fazer todos os dias que gere resultado a gente tem isso que se chama liberdade a liberdade não tá em você fazer o que você quer fazer a hora que você quer a liberdade tá em você fazer o que você sabe que precisa fazer pra que as coisas aconteçam isso vai te trazer liberdade e onde a gente foca as coisas acontecem foca nas suas ações diárias John Peterson pra quem não conhece vai conhecê-los em breve a Susan na realidade que o John não tá mais lá com a gente mas essa frase dele ele diz que o que faz a maior diferença pra uma pessoa avançar progredir crescer nesse negócio é a disciplina de fazer os números diariamente como é que a gente faz isso? a gente precisa do nosso plano de produção pessoal ok? pelo amor de Deus nós estamos falando nisso tem três semanas essa vai ser a nossa quarta semana que a gente tá falando do plano de produção pessoal que é o nosso PPP você precisa montar o seu PPP não tá dando aqui na conferência pra gente montar o seu PPP ele precisa ser afinado você precisa fazer isso ou sozinho se você já tem habilidade ou então levantar a mão e falar pelo amor de Deus me ajuda a montar o meu PPP como é que eu faço isso? como é que eu coloco isso em prática? pelo amor de Deus fala pra mim tá? como é que eu faço isso? obrigado obrigado Jaque ai ai eu amo isso ó deixa pra lá é uma frase é a gente vocês precisam me ajudar porque eu monto as coisas com muita agilidade às vezes o português fica meio defasado então quando vocês encontrarem um erro aí me avisa porque eu gostaria de corrigir e eu não ligo eu não ligo se você me chamar atenção em público aliás eu acho isso bom e importante porque não quero ser perfeito gente o preço nem não é perfeito a gente ronca a gente perda entendeu? a gente tem maus hábitos ainda a gente mas a maioria das coisas são boas então é e o português é uma delas que precisa melhorar adoro como que você vai pra montar o seu PPP você precisa definir prioridades quais são as coisas mais importantes na sua vida nesse momento ok? onde você vai colocar o seu foco quais são aquelas que você vai delegar e quais são aquelas que você vai deixar pra lá que elas não fazem diferença nenhuma na sua vida então precisa aprender a lidar com prioridades ah como que eu monto o meu PPP meu plano de produção pessoal escolhe duas ferramentas e aí você precisa se especializar nelas se profissionalizar nelas se dedicar nelas e as coisas vão acontecer tá legal? e só pra finalizar anota isso aí ó quais são os três passos pra prosperidade a gente já falou a gente precisa resolver problemas de quem? dos outros quanto mais problemas você resolver Deus e de outras pessoas mais sucesso você vai ter depois que você resolve problemas você vai encontrar a solução pra isso aí e você vai compartilhar essa solução e aí então vem a recompensa ok? então os três passos pra prosperidade é encontrar problemas resolver problemas e aí você recebe a recompensa não espera que a recompensa venha antes só porque você é bonito inteligente fala vários idiomas e nasceu em berço de ouro não é assim que a coisa acontece primeiro você aprende a resolver problemas das pessoas ao seu redor dá pra elas muitas soluções e aí chega o dia da recompensa tá legal? os únicos perdedores gente são aqueles que desistem e esse não é você você não tá nessa lista tá bom? e por último a mensagem mais importante que a gente queria deixar pra vocês nesse dia de hoje é a seguinte não pegue tão leve com você mesmo ok? não pegue não se trate com uma pessoa fraquinha ingênua inocente você é muito maior muito melhor muito mais forte muito mais capaz do que você imagina e a única pessoa que pode determinar onde você vai chegar é você mesmo nem é Deus Deus já te colocou aqui ele vai impor um limite mas depende de mim do Deus depende de você definir o limite que você vai colocar pro seu sucesso pra sua saúde pra sua vida pro seu intelecto pra sua paz de espírito ok? então não pegue tão leve com você mesmo não te trate como uma pessoa mimizenta fracote você é muito mais forte do que você imagina lembra disso pelo amor de Deus tá? pelo amor de Deus e por último ó lembre-se a gente não tá fazendo esse negócio pelo dinheiro por que que a gente tá fazendo esse negócio? quem lembra? quem lembra? é por muito dinheiro isso tem que dar muito muito dinheiro muito dinheiro é isso aí Guti a gente não tá nesse negócio por dinheiro a gente tá fazendo esse negócio por muito dinheiro eu ia xingar um palavrão aqui mas eu não tô preparado quem sabe da próxima vez eu gosto de palavrão agora eu gosto você sabia que eu levei 52 anos pra poder xingar um palavrão porque ele doía mas agora é libertador eu xingo com muita facilidade grandes coisas né Deus? beleza? e se te perguntar gente se você tá animado o que que você tem que responder? lógico que não eu tô como que é o Guti? como que eu tô o Guti? não é isso aí pessoal ok olha meta da semana instalar o HN aprender a utilizar e montar o seu PPP cara isso é importantíssimo isso vai fazer o seu dia valer a pena isso vai fazer a sua semana valer a pena vai fazer o seu mês valer a pena gente vai fazer os seus próximos seis meses seus dois planos de 90 dias valerem a pena e vai valer vai fazer os seus quatro próximos anos valer a pena ok? serão os melhores anos da sua vida a gente te promete desde que você monte o seu PPP beijo no coração Deus abençoe vocês uma ótima semana e a gente se encontra hoje à noite no Hora Saudável muito animado muito animado ódio Deus abençoe a todos muito obrigada